Bom dia pessoal, bom dia galera, Trades Iniciantes e Iniciados, Billy Jim Trader começando mais uma sexta-feira de operações 8 horas e 59 minutos, 21 de agosto e 2020, sexta-feira, vamos que vamos Não deixem de ver o vídeo dos estudos pré-market que a gente colocou aí por volta das 8h30, 8h40, a gente faz isso diariamente E faz um, dá um panorama geral dos mercados lá fora, da agenda internacional, da agenda doméstica Mas a ideia não é ser jornal, galera, não é ser jornalista É simplesmente ver, dar uma estudada naquilo que pode impactar a nossa abertura de mercado aqui, o nosso intraday Virando agora para as 9h, pela leitura lá fora, os mercados estão entre a estabilidade e para baixo Porém, a gente tem aí a reversão do veto do Bolsonaro, que ele tinha perdido lá no Senado Com relação ao aumento dos funcionários públicos, e ontem a Câmara se aliou com o Bolsonaro Ou seja, foi uma vitória do governo, uma derrota na quarta-feira à noite, porém, uma vitória ontem, quinta-feira Então vamos aguardar, pode ser que ele abra diferente do mercado lá fora, ou seja, pode ser que o mini-intes abra um pouquinho para cima Vamos aguardar, o mercado é soberano, né? Deixem o seu like, comentem nesse vídeo e tenhamos todos uma ótima sexta-feira Vamos aguardar a abertura do nosso mercado aqui, galera, vamos que vamos Não, realmente o mercado aqui abriu alinhado com lá fora, ok? Doleta no 0x0, que não dá para fazer nada E o mini-intes aqui, olha, pode dar uma comprinha aqui nessa região do 38.2, né? Que a gente vê aqui, em verdinho, né? Olha lá, lá vem ele, ó Então vamos aguardar um pouquinho Muita calma nessa hora Deixa eu jogar aqui para a esquerda, o mini-intes A Doleta, eu diria que vai para cima, né? Na casa lá fora, então, olha lá Pode até se colocar uma compra na Doleta, vamos ver Olha lá, galera, a Doleta já deu compra Eu já vou sair de 10 aqui E colocar meu stop no 0 Onde que ele pode vir aqui, ó Em branquinho, topinho aqui Em verdinho, topinho aqui, laranjinha Topinho aqui em cima Talvez até um pouquinho para baixo Ele pode vir nesse 38.2 Em branquinho Talvez nesse 38.2 em verdinho E laranjinha E o mini-índice pode dar compra aqui Ou mais para baixo O ideal é que ele viesse mais para baixo, né? Então, é isso aí, vamos que vamos Já fiz a primeira RP, não fico mais negativo Que é o que interessa na Doleta Agora, como já bati meta Na Doleta, a gente tem que ir saindo, né? Saindo aos poucos Vou sair de 5 aqui Carregando só 5 agora E vou diminuindo a minha mão, galera Eu vou sair de mais 2 aqui, ó Vamos lá Ver de quantos que eu saio aqui Vou sair de mais 2, vai Mais 2 Vamos sair de mais 2 Carregando só 3 agora De modo a garantir aqui Vou sair de mais 1 Vou sair de mais 1 Carregando só 2 agora E vamos aguardar Olha lá, coisa linda Deixar 2 aqui só para degustar, né? E, olha lá Ele abriu realmente Para cima aqui E o mini-índice para mim está na meiuca Eu não faço nada O mini-índice eu dar compra aqui Nesse 38.2 Melhor no 38 em verdinho Melhor no 38.2 em azulzinho Porque ele estaria perto de 1% aqui 1.8 Ou venda mais para cima Na marca d'água aqui Ou algo do gênero Vou colocar a doleta pelos 5 minutos aqui A doleta pelos 5 Está aí, ó Eu vou sair de mais 1, galera Vou sair de mais 1 na doleta aqui, ó Carregando só 1 agora Por quê? Porque ele chegou em um 38.2 aqui Crítico, né? E subindo meio stop Conforme foi o jazero aqui São 9 horas e 7 minutos Bati meta hoje cedo, hein? Vamos ver o que acontece Por enquanto só compra Pelos 5 aqui, ó Volume financeiro, né? E vamos embora Vamos embora Com 1 só É isso aí Vou documentar isso aqui, galera Só um minutinho Deixa eu colocar os 2 na tela Colocando os 2 na tela O mini-dólar chegando Numa região importante De resistência Inclusive ele está respeitando A linha pontilhada branca aqui, ó E se ele cair aí Eu perco no máximo 100 reais Deixa eu documentar isso aqui já Não deu nem tempo de escrever nada Aqui nos comentários 9 horas e 8 minutos Deixa eu documentar isso aqui, galera Estou comentando aqui, galera 55% acima da meta As 9 e 5 9 e pouquinho aqui, né? Vamos que vamos Não fico desincentivado A fazer qualquer coisa E o mini-índice, enfim Pode dar compra aqui Nesse 38.2 em verdinho Ou no azulzinho, né? Então, é isso aí A doleta ainda está respeitando Esse 90 aqui Que é justamente Essa região 95 aqui É a região do Justamente a região Da primeira resistência Em branquinho Que eu desenhei Aí, né? Vamos aguardar um pouquinho E conforme foi Eu já zeroo tudo aqui Para não ficar abaixo de 1.500 reais, galera Agora eu vou escrever aqui Nos comentários do vídeo Dos estudos pré-marketing Que não deu nem tempo ainda São apenas 9 e 15, né? A galera deve estar ansiosa Lá aguardando Volto mais tarde, galera Vamos que vamos Galera, são 9 horas e 25 minutos Estou voltando aqui Estou com aquele 1zinho ainda na doleta E no mini-índice Ele não sabe se perde aqui O 38.2 em verdinho Ou se vem aqui embaixo Então, é isso aí Se ele vier aqui Nesse 38.2 em amarelinho Marca d'água Ou ajuste, né? Eu já cantei isso por aqui Pode dar venda Para mim está na meiuca Ele chegando aqui embaixo Seria ideal Olha, no 38.2 em azulzinho Por quê? Por duas razões Bom, apesar que ele já está fora Das bandas de Bollinger, né? Eu estou pelos 30 aqui Vou deixa eu colocar pelos 15 Posso treinar pelos 15 Olha lá Ele pode dar compra aí Porque ele está fora das bandas de Bollinger Agora, o ideal mesmo Seria aqui para baixo Está alinhado com os mercados lá fora E a Doleta Já atropelou aqui a resistência em branquinho, né? Está aqui zanzando no 5600 Se ele atropelar para cima Eu vejo uma outra resistência aqui Ainda não chegou em 1% E eu estou degustando aqui em umzinho Só vela de compra 15 e 15 Estou pelos 15 na Doleta E pelos 15 no Miniíndice E olha lá O Miniíndice ainda não fez padrão de fundo O ideal é comprar mais para baixo São 9,26 Essa VWAP aqui Começa a valer Essa linha tracejada vermelha, né? Que tem aqui E a Doleta está acima dela aqui, ó Já E o Miniíndice abaixo dela Então a gente conclui Que ele tem uma primeira resistência aqui Pelo menos de primeira E parou o mercado agora, né? Parou o mercado Eu não fico mais abaixo aqui De 1500 reais Algo desse tipo aí 5,6 Vou colocar no 9,6 aqui, galera O meu stop Para não perder mais do que 100 reais Vai fechar uma vela em 2 minutos e meio Aqui De 5 Mas ele segurou aqui, né? Eu já cantei essa resistência Essas duas resistências Em verdinho aqui na Doleta E em laranjinho O ideal é aqui em cima Porque ele estaria mais perto Da banda de Bólio superior, ó De 15 E Estaria com 1% Mais ou menos 1% Então o mercado parava agora Então eu não aconselho a fazer nada Miniíndice está entrando compra Aqui embaixo, olha Porém Não é o ideal O ideal mesmo É vender mais para baixo Então Eu não estou incentivado A fazer muita coisa, galera Já bati meta Já superei a meta Em mais de 50% Então eu já tenho garantido 15.500 reais Volto mais tarde Deixa eu voltar para minhas coisas aqui Que tem bastante coisa para Na agenda hoje Só tem as 10h45 2 tourinhos 3 tourinhos só às 11h Agenda americana, né? Que é Às 11h é venda de De casas Prontas Existentes Então vamos aguardar um pouquinho aí Volto mais tarde Vamos que vamos Só voltando aqui, galera Antes de eu voltar para minhas coisas O miniíndice Olha, fez um fundinho aqui Nesse 100% Em laranjinha Onde que ele pode vir aqui? No meia 1.8% No 50% E no 38.2% Na maca d'água Vai fechar uma vela de 15% Pode entrar a compra aqui, tá? E a doleta Eu vou fechar aqui Zerei Não tem nada Não tem mais nada para fazer Vamos ver se no miniíndice Dá para fazer alguma coisa aí O miniíndice Eu vou colocar uma compra Comprar meia mão Então, se ele vier um pouco para baixo aqui Eu compro mais Comprei no 100.890 No 100.000 Bola aqui, mais ou menos 101.000 bola aqui, olha É a minha primeira RP Deixa eu colocar pelos 5 aqui Vou comprar um pouquinho mais, galera Vamos lá Deixa eu só colocar pelos 5 minutos Olha lá Pelos 5 minutos A primeira RP é justamente no meia 1.8 aqui, olha Eu comprei no 940 Aqui no bola é 40, né A gente já Vou deixar apertadinho o stop aqui, olha Com menos de Eu estou com 4 aqui 40, 30 120 reais Se me stopar aqui Vamos ver se ele faz 400 aqui, olha Que é a primeira RP Ele já sentiu lá, né Ela está subindo, olha Então vamos ver se a gente faz a primeira RP aí Vamos lá Vamos lá, amigo Vamos Vamos lá É normal ele engasgar no meia 1.8 E como eu falei, né Se me stopar, me stopa aqui com menos de 150, 200 reais Voltando aqui, galera A compra já devia ter saído aqui, né De 10 saindo agora Do mini índice Olha lá Ele está Vai visitar aqui uma primeira resistência Aqui em laranjinho Olha, eu estou pelos 5 aqui, né Mas na realidade é os 15 vistos pelos 5, olha 100% aqui que eu tinha mostrado agora há pouco Está aqui em 50% Pode vir até a marca d'água da resistência A doleta respeitou aqui, olha Respeitou a resistência do 38.2 em verdinho Já zerei tudo Não vou fazer mais nada, né E agora, o que que acontece Vamos ver se o mini índice Vem pra cima aqui, olha Falta 2 minutos ainda pra fechar essa vela Ele está brigando nas duas médias de 200 períodos aqui, olha Pelos 5 minutos Em azulzinho e em branquinho Está passando, olha Então Se ele atropelar a marca d'água Aí a gente pega esse topo lá de cima Aqui, olha Vamos ver aqui Aqui, olha E aí a próxima existência seria nos 101.400 e pouco Eu já cantei isso por aqui, tá Então Deixa eu documentar isso aqui, galera Que está indo bem aqui, olha Vamos que vamos Documentando aqui, galera Resultado das 9,40 2.700 reais Uma compra na doleta Porque eu Como entrou o volume aqui Estou pelos 15 No mini dólar E pelos 5 no mini índice Apesar dele ter aberto aqui Meio que no 0 a 0 Entrou volume forte de compra E o mini índice Abriu pra baixo Normalmente No curtíssimo prazo Eles trabalham ao contrário Normalmente Não é regra isso Aliás, a gente tem visto Que isso não é regra nos últimos dias Ok Então fiz compra E por estatística e probabilidade Como entrou o volume de compra aqui A probabilidade é que ele viesse nessas resistências 38.2 ou em verdinho Ou 38.2 em laranjinho E ele veio no 38.2 Agora caiu O Xiaomi no índice Ele fez um padrão de fundo aqui Zanzando aqui no 38.2 em verdinho Ele rompeu falsamente Fez um padrão de fundo em cima aqui A gente colocou compra E aí já batemos metas Vamos ver como é que está aqui agora O mini índice Ele está meio que parado aqui Perto da marca d'água Que é normal Que é o 0 a 0 Aliás, o mini índice Tem ficado muito no 0 a 0 Nos últimos dias Então é isso aí Não preciso fazer mais nada hoje, galera Pra mim, a sexta-feira e a semana Estão fechadas maravilhosamente bem aqui Deixa eu só copiar isso aqui, galera Só um minutinho Voltando aqui, galera Já documentei devidamente isso aqui Então Então agora é ficar na moita Vamos ver como é que está aqui Eu já vou sair de mais pedaço aqui Que já deveria ter saído, né Pelo menos de 5 aqui No mini índice Vamos sair daqui Estou carregando 10 ainda Carregando somente 5 agora E meu stop estrangulado Olha lá Ele sentiu aqui a resistência Porém, repito Considerando o topinho aqui em cima Olha Aqui esse topinho Ele ainda pode vir mais pra cima Está no 0 a 0 Significa que pode tudo Pode cair como pode subir E a doleta pode ser que dê uma compra Aqui na marca d'água Ajuste, ó Né? Posso até fazer uma retração ao contrário Aqui na doleta Vamos ver aqui A doleta é isso aí, ó 100% aqui Onde ele fez o topinho Na resistência verdinha 38.2 em verdinho 0% nesse fundinho aqui Essa velhinha Ou nessa de baixo também Onde foi aqui A resistência Que era a resistência E o grosso porte Snap 382 382 semanal Ele pode dar uma compra aqui Nessa região Aqui, ó 38.2 em azulzinho Marca d'água Aqui pode dar compra Então é isso aí, galera Não preciso fazer mais nada Aqui Estou tranquilo Mini índice Tranquilo também Vamos ver até onde ele vai Então Volto mais tarde Eu já cantei aqui os pontos Nos comentários do vídeo Dos estudos pré Que eu vou mostrar agora Vamos ver aqui Aqui, galera Olha só Aqui é o vídeozinho Dos estudos pré-marketing de hoje Repito É uma galera pequena Peço que se vocês puderem Divulgar esse nosso trabalho Aqui É muito importante Aqui nas redes sociais Ok A gente tem uma assertividade E uma leitura de mercado Que eu acho que é muito interessante É É só ver os resultados De alguns colegas nossos Que não só os alunos Matriculados no treinamento 1.0 Mas aqueles que nos acompanham Aqui também Né É importante Tem gente aí que diz Que até já comprou O treinamento Com a grana Que ele arrancou do mercado Só de acompanhar a gente Aqui no YouTube Né Sem ter necessariamente Se matriculado antes Bom Aqui é o nosso vídeo Hoje sexta-feira 21 de agosto De 2020 São 9 horas e 50 minutos Eu não preciso fazer mais nada Né 33 views Por enquanto 16 likes A gente recomenda que veja galera Esse vídeo aqui De apresentação Do treinamento 1.0 Que está aqui na nossa playlist Na pasta Trades profissionais Do nosso canal do YouTube Também na plataforma EAD Tem um videozinho lá Que ele aparece como grátis Como se fosse um curso grátis Né É O nosso site ainda está em construção Mas podem dar uma visitada Na plataforma EAD Onde tem lá Cinco planos educacionais O plano educacional Um Até O cinco E o cinco Eu repito É É menos de mil reais Mais de Vinte e Vinte e cinco aulas Fora bônus E dicas Que ajudam a enxergar Toda essa poluição Que está aqui Que aparentemente é poluída Mas não é galera A gente não coloca isso por acaso Ok Visite o nosso Instagram A gente tem o WhatsApp Cujo número Eu não gosto de colocar aqui Mas está lá Tem uma Tem um Um botão de Destaques Chamado Contato Lá no Instagram O nosso WhatsApp está lá E também está no rodapé No canto inferior direito Da nossa plataforma EAD Tem lá o simbolozinho Do Do WhatsApp Ok É isso aí Aqui é um blá 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 Que a gente explica um pouquinho Dessas linhas Vejam aqui Vamos ver o bate bola Com a galera aqui As dicas que eu já coloquei hoje Que não é call Mas apenas meus estudos Pessoais Que eu compartilho Com quem nos segue aqui Vamos ver aqui Aqui é a galera Que nos acompanha Paulo Campos Ainda não é aluno matriculado Valdir também não Vitor também não Espero que esteja tudo bem Com o Vitor aqui Que ele está dizendo Que está de novo Na retífica Acho que mundo a ver Esta semana Espero que esteja Tudo bem com ele Eu vou Vou responder logo mais aqui Diogo Drummond É aluno nosso Bom dia Coisa linda Coisa linda Aqui Vou até escrever aqui Galera Olha lá Só um minutinho Deixa eu escrever aqui Respondido aqui O Vitor Olha lá Bom dia Vitor Espero que seja tudo bem Com você Vamos ver se Saúde é tudo Sem saúde a gente não faz nada E parabenizando aqui O Diogo Drummond Que é aluno nosso Bateu meta-vaz Esse é um dos ensinamentos Dos top traders Aqueles que tem consistência Isso a gente fala No treinamento 1.0 Principalmente na parte psicológica Que eu acho que ele assimilou O Carlos Eduard Também aluno nosso A Inalto César Também aluno Legal O Jau Zero aqui Fez um comentário Em função Da manutenção Do veto Do governo Bolsonaro Em relação A aumento Dos funcionalismos públicos Infelizmente Foi apenas projeção O mercado Ele está de olho Na economia mundial Porém aqui Está no 0 a 0 É impressionante De Garfield Aqui também Fazia tempo Que ele não apareceu Reapareceu E o Lauro aqui Olha O Lauro Muito legal É um dos caras aqui Que eu acho muito bom Porque ele está com um plano aí Um plano ninja mesmo Um plano ninja De médio e longo prazo De obter a consistência E ele está lá Todo dia Ele põe no bolso aqui O menor que seja Muito bom Eu fico muito orgulhoso De ter Pessoas como você Seguindo a gente aqui A risca E deixa A gente muito satisfeito Com o resultado Do treinamento 1.0 Leomar também Grande Leomar Aqui Bom dia E espero que ele Deus nos abençoe O tempo todo Ele é a razão de tudo Aqui E que criou Tudo Toda essa Coisa aqui Chamada Universo É isso aí Aqui as dicas Que a gente colocou A dica antes Da abertura Do mercado As 8.45 Aqui eu já Cantei aqui O que poderia acontecer Mini índice Nos dois suportes Aqui ele veio No 38.2 Em verdinho Que eu comentei aqui Está aqui Escondidinho aqui O que mais Aí falei da resistência Aqui E também falei Da resistência Da doleta Aqui Eu estou zerado Na doleta E no mini índice Ainda carregando 5 Está chegando Na região crítica Aqui Logo logo Eu vou largar a mão Eu zero tudo O que mais galera Que a gente tem aqui É isso aí Hoje não deu nem muito tempo De falar muita coisa Então é isso aí galera Eu provavelmente Vou subir esse vídeo Já estou aí com 2 mil Quase 3 mil Já garantidos aqui E vamos que vamos A doleta está chegando Em ponto de compra Aqui Subindo o meu stop Vamos que vamos Vamos subir o stop Aqui Do mini índice Vamos ver se ele chega aqui E aí eu zero tudo E vamos que vamos A doleta está chegando No zero a zero dela Os dois no zero a zero Olha que coisa Olha lá galera Dólar tecnicamente Em suporte Mini índice Em resistência Então agora O que que acontece Zerando tudo aqui Zerando Beleza Vamos ver se o Mini índice Vem para baixo E a doleta Vem para cima Agora é hora De ficar de fora Do mercado 10 horas 10 e 1 Hora do voar barata Da B3 E eu estou tranquilo aqui Não preciso fazer Absolutamente nada Falta 2 minutos Está pelos 5 Vamos colocar os dois Pelos 15 Vai Aqui ó Mini índice Triscou aqui nessa resistência Não veio Mas sentiu aqui Pode ser que faça um padrão De topo aí E a doleta Pode ser que faça um padrão De fundo aqui Pelos 15 Como eu falei aqui É azulzinho Olha lá Se fizer um padrão De fundo aqui A gente pode até colocar Uma Uma compra O problema é que Falta 12 minutos Falta muito tempo Então eu tenho que aguardar E ainda está no voo barato Então é isso aí Conforme for Eu volto mais tarde aí galera Tudo isso cantado aqui Por escrito Nos comentários do vídeo Dos estudos de pré-market De hoje Sexta-feira 21 de agosto De 2020 Nesse horário agora Nessa hora De voo barato É bom ficar de fora do mercado Vamos que vamos Até mais Olha lá galera Eu vou colocar Uma comprinha na doleta Né Para ela seguir E vou colocar Uma venda No mini índice aqui Meia mão Né Está acabando aqui O voo barato Né Então onde Bom ele veio na resistência aqui Certo Veio na resistência Onde que eu vou fazer RP Primeiro RP com 100 pontos Quer dizer Dando aqui 200 A gente já faz Uma primeira RP No mini índice Né Dando 200 reais aqui E no mini índice Como é meia mão Três pontos Dá 300 reais aqui Está no 180 Olha lá No mini dólar Perdão A compra do mini dólar Evoluindo Né Vamos que vamos Vamos simbora Cargando Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu saí de 6 Mas eu vou sair De mais 1 aqui Vou carregar Só 3 aqui Né E vamos ver se ele vai de novo Lá em cima Na realidade galera Por gestão de risco Eu vou sair de mais 2 aqui Carregando só 2 Vamos ver até onde que ele vai E o mini índice Está amarradão aqui ainda Mas está entrando venda Né Veio na resistência Vou diminuir o meu stop aqui Onde que essa doleta pode vir A doleta ainda pode vir aqui Nessa região Vamos ver aqui Vamos fazer duas retrações aqui Olha lá A doleta Ela pode Sentir aqui Esse 38.2 Em laranjinho Olha Eu estou subindo meu stop aqui Estou tranquilo aqui E o mini índice Ele 100% aqui em azulzinho E 0% aqui Ele pode vir nesse 38.2 Né É Repito Com 200 reais aqui A gente já sai Que são 100 pontos 100 pontos com 10 Dá 200 reais Né Então Estou tranquilo aqui Estou tranquilo Posso até colocar os dois pelos 5 Colocando os dois pelos 5 Colocando os dois pelos 5 É isso aqui Né Eu acabei de falar aqui Olha É os 15 vistos pelos 5 38.2 aqui No 5594 5600 Né Pode ir embora Falta 3 minutos e 20 ainda E o mini índice Lá vem ele É isso aí Coisa linda Só que ainda não deu 200 reais aqui Se der 200 reais Aí eu saio Eu vou baixar meu stop aqui Falta 3 minutos ainda Tem essa média As duas médias aqui A branquinha E a azul clarinha De 200 períodos 5 minutos Olha lá Vai embora a doleta Olha isso Olha que coisa linda Né Coisa linda galera Muito bom Então vamos aguardar A doleta estou tranquilo aqui Eu não fico mais abaixo de 2 mil reais E o mini índice Vamos ver se ele vem aqui embaixo Deixa eu cantar isso aqui por escrito Nos comentários do vídeo Nos comentários do vídeo de estudos pré Antes disso galera Vamos ver se ele faz 200 aqui Para eu sair já de um pedaço aqui Olha lá 250 Significa que deu 100 pontos da minha venda Ok Carregando só Mente 5 agora E baixando stop Deixa eu cantar agora Agora sim Vou cantar aqui por escrito Galera Olha isso Que coisa Que coisa maravilhosa No mini índice Aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu estou danizado Porque a leitura hoje foi perfeita Os dois estão simétricos Exatamente quando a doleta Veio no suporte E o mini índice Veio na resistência E despencaram Olha que coisa maravilhosa Porra Hoje o negócio está muito legal Olha lá Eu vou fazer o seguinte Como ele está chegando no fundo aqui Eu vou Eu vou sair de Eu estou com Vou sair de 2 Carregando só 3 agora E jogando Meu Meu Né Meu Meu De quanto que deu aqui Já deu 5 mil reais Deixa eu dar mais uma documentada Nisso aqui galera Vamos que vamos Passando aqui galera Bom O mini índice fez Fundo duplo Eu estou com a mãozinha aqui Olha Se ele romper Né O Bom Ele pode Dar uma venda Bom O azulzinho Ele não obedeceu Ele atropelou direto o suporte Mas ele pode Olha lá A doleta eu zerei também Estou zerado Né Mini índice não Ainda estou Como ele está com menos de 1% Pode ser que ele Atropele o fundo Aqui do dia Vamos ver Vamos colocar Bom A doleta é o seguinte Está respeitando a resistência Porém Olhando o azulzinho aqui Olha Se ela atropelar Confirmando Esse 38.2 Né Em laranjinha O alvo seria topo do dia Aqui olha No 100% azulzinho Depois O 563035 Aqui 130 Em azulzinho Depois o número Fim em azulzinho 5660 5655 Algo desse tipo Ambos ainda Em menos de 1% Se realmente eles forem É É Confirmarem aí a subida É isso aí Porém a compra Pode dar uma compra Um pouquinho Nessa região aqui A doleta Olha 100% aqui 0% aqui Assim como Mini índice Pode dar uma venda Aqui Nessa região aqui Abaixo do VWAP E acima do VWAP A doleta acima do VWAP E o mini índice Abaixo do VWAP Olha lá Como eu estou com a mãozinha Posso até me esconder aqui E vender um pouquinho mais Né Deixa eu colocar os dois Pelos 15 agora Vamos ver aqui O mini índice Pode dar uma compra Aqui nessa região Aqui no No 101 mil Bola 101 mil e 100 Aqui ó Né Para continuar Zig zagueando para baixo Zig zague Zig zague Na primeira vez ele veio No 38.2 Ó Aqui Eu vou apagar agora aqui Para não ficar muito poluído E na segunda É isso aqui ó 15 minutos Eu trabalho bastante Pelos 15 minutos Ele pode seguir zig zagueando Zig 38.2 Zig 38.2 Zig 61 50 38.2 E a doleta Ao contrário A doleta ao contrário 100% aqui 0% aqui Ele respeitou 38.2 O primeiro 38.2 Aqui Fez o zig zague Veio no 38.2 Aqui subiu Zig zague Pode vir aqui E sobe assim A mesma coisa aqui ó Pode dar uma venda Se ele atropelar para cima Eu estou fora Galera É isso aí Vamos que vamos Não fico mais abaixo De 4 mil reais Que é o que interessa Posso até galera Fazer uma defesa Aqui olha Né Eu vou fazer uma defesa pesada Aqui tá Aí onde ele tá Vamos ver Mas tem que aguardar Ele fazer um padrãozinho Dá falta 7 minutos Aqui Pelos 15 O que que é uma defesa Eu tô vendido em 3 Posso vender 7 Posso vender mais 7 Aqui ó Ele bate aqui E vem pra baixo Né Olha lá Ele vai sentir aqui Posso até já adiantar aqui O expediente Uma vez que eu tô tranquilo Aqui em relação A meta Só que eu tenho que esperar um pouquinho 7 minutos é muito tempo Vamos ver se ele Faz uma próxima vela Ou Faz um rabicho aqui De queda Aqui Pra gente fazer uma defesa Ele tá brigando No 38.2 ainda Ok Então Vamos aguardar um pouquinho Fazer uma defesa O que que é Vender aqui E rapidamente comprar Embaixo Vender 7 E comprar mais 7 Olha lá Ainda não Ainda não fez sinal Ainda não fez sinal Tô ainda carregando 3 É isso aí E a doleta já veio aqui ó A doleta já veio no 38.2 O que poderia Caracterizar uma Compritia Né Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou comprar aqueles dois Repor aqueles dois Deixar meu stop curtinho aqui ó Que ele pode vir ainda De novo nesse 38.2 E o mini índice Tá atropelando pra cima Né Não Não confirmou aqui Mas talvez seja só um rabichinho aqui Vamos ver O meu stop aqui ó Tá um pouquinho acima aqui Da marca d'água Conforme for Eu compro Eu vendo 7 aqui Vamos aguardar Por enquanto Venda E venda pelos 15 Vamos aguardar um pouquinho Tô pelos 15 Puxei o 0% Aqui pra cima Pode dar venda aqui ó Pode dar uma venda legal aqui Né Eu vou fazer o sinal Deixa assim mesmo Vamos ver Tem que fazer um Tem que fazer um padrão aqui A doleta já fez né A doleta até já Tá querendo fazer aqui Uma pequenininha Dois só Volta daqui a pouco galera Vamos que vamos 10 e 24 Daqui a pouco tem o voo barato da Nive Voltando aqui galera Agora sim Vou vender 7 Agora vendido em 10 E ele veio na resistência E agora Vou fazer uma RP aqui Com 100 pontos Eu tô comprado aí no Sei lá Cima da marca d'água Aqui é resistência E a doleta deu compra mesmo Olha esse 38.2 Em azulzinho Foi simbora né Olha isso E de novo vai visitar a resistência Aqui que tá valendo ainda Porque ele não rompeu nem esse fundo Nem esse topo Olha lá Coisa linda Então tô brincando aqui com os meus 4 mil reais aqui Se vier pra cima aqui O mini índice Eu stopo e PT Saudações Faltam 2 minutos e 40 Vamos que vamos Nos dá tranquilidade Essa bela gordura que a gente fez né Então é isso aí Mão pequena na doleta naturalmente Olha lá Testando a resistência Né E no mini índice Um pouco mais pesado Em função dos mercados lá fora Agora Que estão pra baixo Galera Que coisa maravilhosa aqui Olha isso galera Não deu tempo Eu fui escrever aqui algumas coisas Vou sair de metade aqui Saindo de 5 Doleta carregando um pedacinho aqui Hoje Hoje realmente eles resolveram ser tecnicamente perfeitos aqui Impressionante Olha isso Que coisa meu Que coisa interessante aqui Vamos ver se ele vem até o fundo aqui Né Né Como eu falei Coloquei aqui Ele veio Olha Tá respeitando aqui o 38.2 De novo Que eu acabei de De falar aqui né Vamos lá Qual foi o 38.2 Não foi esse aqui Porque ele atropelou Mas foi o de cima De novo Aqui ó Nessa linha O 0% Nessa linha Tracejadinha aqui Colocar pelos 15 Que fica mais fácil de enxergar Olha lá galera Eu vou documentar isso aqui Vamos ficar perfeito hoje aqui Tecnicamente hein Documentando aqui galera E finalizando Fechando a lojinha São 10 horas e 51 minutos Agora Sexta-feira né 21 de agosto de 2020 Hoje o dia foi realmente Muito bom Tecnicamente perfeito aqui Olha Cheguei no mês 5 mil Há muito tempo eu não chegava Né Na Doleta Foram Três compras na Doleta A última com mãozinha pequena Com dois E no mini índice Eu fiz uma compra Duas compras Uma venda e uma defesa É isso aí galera 5 mil e 49 TGI's Friday Thanks God It's Friday Obrigado senhor É sexta-feira Mais uma semana maravilhosa Abraço em todos E ótimo final de semana Se cuide contra a Covid-19 O isolamento social É preciso ainda galera É isso aí Abraço em todos Segunda-feira estaremos de volta Se Deus assim permitir A nossa agenda Também E É bom que todos Recarreguem as suas baterias Mentais Físicas Porque não está fácil Atravessar esses meses Todos aí Nesse isolamento social Abraço em todos Tenhamos todos Um excelente final de semana Vamos que vamos Fui Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri